Olá pessoal aqui é Fábio com o canal curioso Minha gente, hoje vamos contar a história de 3 cangaceiros que talvez você não conheça Vamos conhecer um pouco mais sobre suas histórias Mas antes se inscreve no canal, deixa seu joinha, seu comentário e vamos embora para o vídeo Chubinho nasceu na Bahia, entrou para o cangaço em 1933 no bando de vampião Tinha como companheira a cangaceira Sabina, mas ele também participou de outros bandos Participou do bando de Moderno, Doroteu e de Gato, que também eram os cangaceiros de vampião Em 1935, sobre o comando do cangaceiro Moderno, atacaram uma pequena volante Onde mataram dois policiais na cidade de Mata Grande, Alagoas Nesse combate, Chubinho também saiu ferido Em 1936, sofreu um acidente com seu moscanto Que estourou diante do seu rosto, onde quase ele ficou cego Ele também foi um dos cangaceiros que foi registrado naquela foto Tirada pelo Benjamin Abraham Boltz Aonde tem vários cangaceiros nessa foto e que eles apontam até armas para a câmera Quando ele estava no bando de Gato, participou de um ataque em Piranhas, Alagoas Quando invadiram a cidade, tentando libertar a Inacinha, companheira do seu chefe Que era o Gato, que faleceu nesse combate Civis foram mortos no confronto Gato também morreu Em 1938, diante de grande perseguição militar Tentou fugir junto com um pequeno grupo para Paraíba Tentou se escapar de fininho Mas ele foi alcançado pelo Cabo Bigodinho e Luiz Pereira Que eram da polícia pernambucana Ele foi encontrado já na Paraíba Onde foi surpreendido pelo isolante desses dois policiais Valia uma troca de tiro E ele veio a falecer no local Mas os demais companheiros conseguiram fugir E esse foi o fim do cangaceiro Chubinho Por volta de 1916 a 1920 O cangaço ganharia mais três novos cangaceiros Todos eles eram da Chapada do Araripe no Cariri Cearense Gavião entrou para o cangaço junto com mais dois irmãos O nome dos irmãos dele era Raimundo Penteado e Rubiã A família dele era uma família de homens trabalhadores Aqueles pessoas da roça, humilde Cliqueava animais e negociava também Compre e vende e criação de roça também Milho, macaxeira e ame, essas coisas Mas um dia ele estoprava de frente Com a volante comandada pelo tenente Peregrino Montenegro A volante de Montenegro Não era muito bem falada naqueles tempos Por onde passava Não deixava boas lembranças Pois um dia ele deu de frente com os irmãos Em uma estrada perto da cidade de Porteira, Ceará Houve um bate-boca E um dos irmãos que estava bêbado Só podia estar bêbado mesmo, viu? Levou uma surra No meio do alvoroço Os irmãos entram no meio do mato e fogem Com medo de morrer, né? Começou aí a perseguição aos irmãos Porque no meio da briga Um soldado quebrou A coronha de um fuzil que caiu no chão Isso deixou o tenente Montenegro Muito furioso E a partir daí O cangaço ganhou mais três novos cangaceiros Porque por mais que eles fugissem Eles não teriam muito problema pra onde ir E ia ficar sempre fugindo Então resolveram entrar para o cangaço Foi a melhor maneira que encontraram na época No ano de 1923 Gavião entrou para o bando de Lampião No ano de 1924 Lampião empresta Gavião e mais três cabras A Antônio Padre Antônio Padre era natural de Salgueiro, Pernambuco E Antônio almejava raptar a generosa uma filha De Armindo Rocha Neste tempo era apenas um comerciante fazendeiro da região Da região de Barrosca E daí que o jogo muda Além do Rocha Sofreu muita ameaça vindo de Antônio Padre Que no passado foi um trabalhador de Além do Rocha Neste tempo Lampião se envolveu Porque ele se encontrava baleado Este foi o motivo Para que Lampião Emprestasse Gavião e mais três cabras Ao bando de Antônio Padre Segundo o relato Gavião liderava um bando Quando eles estacionaram Em um pé de Imbu No sítio Pilão Além do Rocha recebeu informações Preciosas de um amigo Que ele estava indo para uma esboscada E que ele iria morrer naquele dia né Em uma impressionante manobra de lógica Além do Rocha Reúne cabras de sua família E amigos imediato E vão em direção ao sítio Pilão A partir deste momento Arvindo Rocha já não é mais o mesmo simples Como esse antes de sempre Depois do que iria acontecer Ele seria obrigado a incorporar Nas volantes pernambucana Para perseguir os cangaceiros Muito boa que Gavião e Arvindo Rocha Usaram E que eles tinham Obstáculos em sua frente Arvindo Rocha Usa de sua agilidade Igual de uma raposa E de modo surpreendente Abre fogo contra Antônio Padre Que se encontrava no meio do bando Antônio Padre é variado de bala Ficou todo cheio de furo mesmo Gavião que estava conversando com ele Rebaleado aos cangaceiros para fugirem Pois Arvindo pegou todos os cangaceiros De mãos atadas E pegou na traição né Pegou um descuidado deles Mas Antônio Padre veio a falecer no local Ao chegar nas imediações Da casa de seu tio Gavião Fica embaixo de Jundinho Juazeiro Logo ele recebeu água e alimentos Passando alguns dias debaixo desse cajueiro Gavião foi visto por um vaqueiro Que era amigo de Arvindo Rocha O vaqueiro então foi avisar o ocorrido Arvindo Rocha Ao saber da notícia Manda ser dois homens de confiança Até o local Indicado pelo vaqueiro A partir daí Cena Masculino Martinho Leite E João Martinho da Rocha E mais dois cabra Homens de inteira confiança De Arvindo Rocha Ao chegar ao local Marcobe João Rica E outros Encontra o cangaceiro Que estava deitado na sombra do Juazeiro Gavião Não embossou nenhuma reação Já sabia o que iria acontecer com ele E foi ali naquele momento Que o cangaceiro Gavião Veio a óbito Antônio Luiz Tavares Conhecido como Asa Branca Nasceu no dia 10 de janeiro de 1915 Em 1902 E faleceu de problemas cardíacos Ou problema de coração No dia 2 de novembro de 1981 Sendo que seus estes mortais Repousam no cemitério São Sebastião Em Mossoró Junto ao túmulo de José Leite de Santana Também conhecido como o cangaceiro Jararaca Tem vídeo dela aqui no canal Viu pessoal Depois dá uma procurada aí Asa Branca ficou órfão do pai Com dois meses de vida Seu pai foi assassinado Com o passar do tempo Ele descobriu Que o assassino do seu pai Era protegido por políticos E fazendeiros daquela região Ele não se contentou com isso E se vigou da morte do seu pai Com medo de ser preso Ou talvez morto Dentro da cadeia Já que ainda não tinha moralidade E como se defender De abusos por policiais Daquela época O jeito foi fugir daquela região Procurar um lugar melhor Para se esconder Pois ele estava com medo De ser morto Em 1922 Lampião fez uma visita À propriedade Em que ele estava recolhido Ou no caso Escondido E logo o encontrou Ao ver Que ele gostava De arma de fogo Logo o convidou Para participar Da sua saga Não tendo outra solução Ou para onde ir Foi obrigado a aceitar O convite Do Lampião Para entrar para seu bando E nele O menino Foi apelidado Por Asa Branca Cujo O levou Para uma nova Vida de crime Não mudou nada Ele estava Foragido Aí foi para o cangaço E piorou tudo Na vida dele Ele ficou muito famoso Em uma invasão Que aconteceu Na cidade de Mossoró No estado De Rio Grande do Norte No dia 13 de junho De 1927 O bando de Lampião Em qual ele fazia parte Invadiu E fez umas Coisas Atrocidade lá Ele ficou muito famoso Em Mossoró E no Rio Grande do Norte Por causa desse atentado Ele só ficou Cinco anos Com o bando de Lampião Aí vocês sabem né Praticando roubo Assalto Assassinatos Tudo o que Os cangaceiros Faziam Mas logo após O assalto Em Mossoró Ele foi preso Pela polícia Do Ceará Tá E permaneceu Preso aqui Por 10 anos Depois que cumpriu Sua pena Ele saiu da cadeia E foi viver Perabulando De cidade em cidade Nessas idas e vindas Da vida Ele foi casado Com duas esposas Sendo que a primeira Ele se separou Dela Tá E a segunda Ele viveu com ela Até o dia Da sua morte O nome De sua segunda esposa É Dona Francisca Que até onde se sabe Ela se encontra Viva Até hoje Então pessoal Aqui é um resumo Tá Da história De vida Do Asa Branca Cangaceiro De Lampião E cangaceiro Que fez muitas Crueldades Mas que ficou Bastante famoso No mundo do cangaço Bem pessoal E aqui é um pouco Da história Desses três cangaceiros Que talvez Você não conhecia Pessoal Esse é o vídeo De hoje Já sabe Se inscreve no canal Ative o sininho Para receber todas As notificações Deixa seu comentário Aqui O que você quer que nós grave Para o próximo vídeo E valeu pessoal